Segundo o Ministério Público, em duas oportunidades, os envolvidos agiram para que um escritório de advocacia fosse contratado sem processo licitatório e também sem necessidade dos serviços prestados. Ainda de acordo com o Ministério Público, este escritório prestava serviços particulares ao então prefeito de Passos, Ataí de Vilela. A primeira contratação, em 2013, se deu para serviços de assessoria e consultoria jurídica. Já a segunda, em 2014, para recuperação de créditos previdenciários. A promotora Glaucia Vasques Maldonado de Jesus explica como o escritório de advocacia era contratado sem passar pelo processo de licitação. Este escritório foi contratado à margem de um procedimento formal de contratações públicas. No caso, ele deveria ter sido contratado através de licitação. No entanto, não houve esse procedimento nos autos. A promotora deixou claro os motivos que levaram à contratação do escritório sem a sua real necessidade e quais são os envolvidos no caso. O objetivo escluso por trás dessas contratações, na verdade, era o custeio indevido das defesas particulares do então ex-prefeito municipal, já que esse escritório já vinha desempenhando serviços ao ex-prefeito em defesas pessoais em diversas ações a que ele responde. Os envolvidos são o ex-prefeito municipal, ex-procurador-geral do município, um ex-secretário municipal de fazenda, um advogado e seu escritório de advocacia. Eles estão respondendo pela prática de frustração da licitude da contratação, isto é, não houve a devida licitação por permitir que um terceiro se enriqueça indevidamente. O escritório não deveria ter sido contratado, sobretudo porque não havia necessidade nessa contratação e também por prática de atos contrários à lei. A Taíde Vilela foi prefeito em passos por dois mandatos, de 2005 a 2008 e de 2013 a 2016. Segundo o Ministério Público, a Taíde Vilela teve os seus direitos políticos suspensos por oito anos e foi condenado ao pagamento de duas multas correspondentes ao valor do dano causado, um total superior a mais de um milhão de reais. Já o escritório de advocacia e seu sócio, Arnaldo Silva Júnior, atualmente deputado estadual pelo Democratas, foram condenados à perda dos valores recebidos ilicitamente. Os valores correspondem a mais de R$ 505 mil em uma ação e mais de R$ 550 mil em outra ação. Além disso, eles foram proibidos de serem contratados pelo Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de oito anos. Mas o que disseram os envolvidos? O escritório Ribeiro Silva Advogados Associados, responsável pela defesa do escritório de advocacia envolvido e também pela defesa de Ataíde Villela, informou por nota que já recebeu a sentença e entrou com um recurso contra ela. Por nota, Arnaldo informou que foi sócio do escritório de advocacia até 2014 e que está tranquilo com a decisão, que ainda é de primeira instância e carece da análise dos embargos de declaração e reforçou também que a situação da sentença já teve um julgamento pelo Tribunal de Justiça que reconheceu por unanimidade a legalidade da contratação dos serviços jurídicos prestados ao município de Passos. Já o ex-procurador-geral do município, Adalberto Minquilo, foi condenado ao pagamento de duas multas, cada uma delas no valor de dois vencimentos que recebia à época dos fatos, mesma sentença recebida pelo ex-secretário da Fazenda, Norival Luiz Barbosa. O Ministério Público não informou qual era a quantia recebida por eles nesses dois casos.